Fala galera! Sejam bem-vindos ao canal Bolseiro, fale amigo e entre! E no vídeo de hoje farei mais um unboxing surreal e dessa vez é do kit inicial da nova coleção de Magic The Gathering, O Senhor dos Anéis, Contos da Terra-média! Chegou aqui em bolsão uma caixa diretamente da loja Inside Games contendo o kit de pré-lançamento e também o kit inicial da nova coleção de Magic The Gathering, O Senhor dos Anéis, Contos da Terra-média. Como muitos sabem agora temos uma coleção enorme de cartas de Magic com o tema de O Senhor dos Anéis. Essa coleção foi oficialmente lançada em 23 de junho e contém kits, boosters, decks de Commander e muito mais. Eu comprei esses dois kits porque acredito que são os mais indicados para quem está iniciando ou voltando a jogar, que é o meu caso. E hoje eu vou abrir a caixa com o kit inicial e farei o review com vocês. Eu já fiz um vídeo mostrando o kit de pré-lançamento, depois confiram no final desse vídeo. E como eu disse no vídeo de pré-lançamento, eu não falarei sobre as regras de Magic, pois eu farei uma live para conversarmos sobre isso com um especialista, até porque a última vez que eu joguei foi em 2005 e eu não lembro muita coisa. Esse kit inicial inclui dois decks com 60 cartas cada prontos para jogar, dentre elas inclui um card mítico raro metalizado e quatro cartas raras. Também contém um guia de aprenda para jogar, duas caixas para guardar os decks e códigos para desbloquear ambos os decks e jogar online no MTG Arena, que é uma plataforma digital disponível em desktops e dispositivos móveis. Mas antes de continuarmos, se você ainda não se inscreveu no canal, deixe de ser troll e se inscreva agora mesmo. Botãozinho vermelho aqui embaixo e já aproveita, já dá aquele like, aquele gostei aí, que me ajuda muito. E como muitos sabem, temos um clube de membresia surreal, com muitos benefícios e para você saber mais sobre esses benefícios, clique no primeiro link da descrição. Eu quero te convidar a fazer parte da nossa Sociedade do Anel. E sem mais demora, vamos ao unboxing. Para quem já viu, eu já fiz o unboxing do pré-lançamento, então foi o primeiro que eu fiz e hoje vou fazer do kit inicial, tá? Então separei em dois vídeos aí, dois unboxings, para não ficar muito grande. Então hoje vai ser exclusivo do kit inicial. Vamos lá, bem embalado aqui. Fora toda a proteção lá da caixa, ainda tem esse monte de volta com plástico bolha, muito bom. Olha que maravilha já de cara. Já consegue ver as cartas aqui. Também em português. Contos da Terra-média, kit inicial, encontro de universos. Dois decks prontos para jogar. Maravilha. A partir de trás, ó, bem-vindos à Sociedade. Vou mostrar tudo aqui. Distribuição aí pela Galápagos. Então vamos abrir. Deixa eu ver se é fácil aqui. Tinha algum lugar aqui para abrir. Não sei se abre já por cima. Puxando aqui. Estou com medo de danificar. Ou se pelos lados. Eu acho que vai ter que danificar essa caixa querendo ou não, né? Vamos ver aqui. Pelo lado acho que é complicado. Acho que o certo era por por cima aqui, né? Mas acho que não. Vamos ver. Isso tudo é medo de danificar, tá, galera? Mas eu vou ter que abrir pelo lado mesmo aqui, querendo salvar a caixa, mas tem coisa que não dá. Vai ter que ser assim mesmo. abrir pelo lado e puxar aqui, ó. Puxar assim para não cair. Aí, agora sim. Agora ficou bem legal. Vou começar por essa parte aqui, antes de pegar os decks. Tem aqui um manual, né? Um guia. Tem um guia do jogo. Guia de jogo do kit inicial, tá? Então, olha que legal. Tudo em português. Introdução às cinco cores. Então aqui você aprende, ó. Boas-vindas ao Magic The Gathering. Então você aprende a jogar o básico aqui do Magic. Bem simples. Olha que legal. Como ler um card de Magic. Isso é interessantíssimo. Olha aí o poder e resistência. Pode ver aqui o custo de mana. Quantas manas você tem que descer para poder descer essa carta aqui. Muito legal. Então, já vem com um guia. Então, é interessantíssimo comprar esse kit inicial, né? É isso aí, ó. Então, já vem com isso daqui e duas caixinhas. Você monta aqui as caixinhas para guardar os decks, né? Proteger eles. Olha aí, ó. Pula nas caixinhas aqui. Olha só. Duas caixinhas. Maravilha. Muito útil. Muito útil mesmo. Mais um ponto positivo para o kit inicial. Então, vamos aos decks. Olha só, para vocês terem uma ideia. Só puxar aqui, ó. Já sai de cara. As cartas que estavam na frente, elas estão soltas. Eu vou mostrar isso daqui. Uma carta até polêmica, né? Do Aragorn em pele escura, né? O pessoal comentando e tal. Nem vou comentar muito sobre esse assunto, que eu acho bem irrelevante ficar falando sobre isso. Mas essa carta aqui fez bastante barulho ali, né? Aragorn em ar ou encasados. Mas ficou uma arte maravilhosa da Magali. E bem como foil, né? Bem como uma carta brilhante, né? Eu não sei como que fala em português. Mas bem legal mesmo. Mano Elfo Nobre. Criatura Lendária. Muito bom. Mas também para descer, né? Pesado. E bem também... E acredito que essas duas cartas, né? Nesse kit inicial, elas são cartas padronizadas, né? Todo kit inicial vem com essas duas aqui. Pelo que eu vi, assim, na internet, né? Não sei se tem um kit inicial especial, né? Sauron, o olho sem pálpebra. Também bem forte. Mas também para descer. Complicado. Avatar Horror. Então esse é o Sauron com uma Palantir aqui. Muito bom. Então vamos abrir aqui. Temos aqui dois decks. Vamos começar esse daqui pelo Frodo, né? O herói determinado. Vamos ver se é fácil abrir aqui na... Diretamente na unha. Literalmente, né? Na unha. Deixa eu ver se dá. Eu vou precisar de um estilete. Aí, foi. Eu vou passar também rapidamente para vocês verem, né? Para a gente não perder muito tempo. Pretendo fazer lives para mostrar com paciência para vocês. Tirar dúvidas e tudo mais. Então eu vou mostrar só um review agora. Mas nas lives a gente tem mais tempo, né? Para poder conversar, mostrar cada detalhe. Então, Frodo, herói determinado aqui. Gandalf, Cavaleiro Branco. Galadriel, a Generosa. Ó, estou notando que... Deixa eu ver se todos são assim. Não, não são todos. Esses primeiros estão com essa parte aqui de baixo dourada. Você vê aí que estão brilhando. Está brilhando essa parte aqui. Então, Anel de Bilbo. Equipamento. Olha, essa parte aqui já não brilha. Cavaleiro da Bastilha. Veram? Três cartas iguais. Dinete do Fold Ocidental. Eu já tinha tirado essa daqui, se eu não me engano. No kit de planejamento ou não. Alguma coisa do Fold Ocidental eu já tinha tirado. Cavaleiro da Marca Oriental. Fazendeiro da Quarta Leste. Protetor de Gondor. Mais um Protetor de Gondor. Lâmina. Os do Neidais. Deixa eu fazer assim, porque eu acho que está brilhando, né? Segundo o Café da Manhã. Esse aqui eu tinha tirado já no kit pré-release, né? Pré-lançamento. Rosa Vila da Alameda Sul. Olha que interessante. Ficou bem diferente. Luz Banidora. Eram duas. Landroval, Testemunha do Horizonte. Olha essa águia. Essa águia. Você não pode passar. Olha só. Mais que instantâneo aqui do Gandolfo. Cães de Guarda dos Cogumelos. Olha, vieram dois. Aqueles cães de guarda lá. Do Magote, né? O Velho Magote. Fazendeiro Magote. Trilheira Wolves. Também tinha tirado lá no outro kit. Vieram duas. Carregador de Bolsão. Dois também. Ente Generoso. Muitas despedidas. Olha só. O Gandolfo aqui. Deixou os Hobbits sozinhos. Poxa. Deixa eu ver. Não, esse daqui não é o Gandolf. Esse daqui é o Aragorn. Agora que eu vi. Em todas as Terras do Oeste, você será sempre bem-vindo. Queridíssimo amigo. Esse O Aragorn. Tá tudo de branco, né? Enfim. Arco Galadrim. Também já tinha tirado. Meriadoc Brandevok. Olha esse Meriadoc aqui. Esse Merry. Bem diferente, né? A arte. Acho muito interessante, né? Essas interpretações. Acho bem legal. Peregrin. Peregrin Tuck. Também bem diferente. Ensoupar os coelhos. Olha só o Gollum e o Senna. Aquela cena bem interessante, né? Eles discutindo sobre coelhos, batatas. Carrapicho. Estalajadeiro de Bri. Bri eles mantiveram também. No original, em inglês. Não fizeram a tradução. Então, o Cobbent foi bem jovem, né? O Carrapicho. Servado. Terraço do Condado. Terraço do Condado, de novo, é um terreno. Terreno também. Refúgio de Pele Cinza. Diferente. Refúgio de Pele Cinza 2. Floresta. Aquela forma mais clássica do Magic. Vários. 4, acho que 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 terrenos, se não me engano, aqui. Se eu contei certo. Planície também. Planície vieram artes diferentes. Ah, legal. Algumas repetidas. Também várias planícies, né? Para poder descer as cartas, né? Então, precisa ter bastante manas, né? Comida. De fato, ficha. Comida. Comida é bom. Sempre é bom. Tem isso daqui também. Não sei o que é isso. Depois vou ver. Tá? Mas tem a ver com as regras na hora de jogar. Aqui também é para eu resgatar esse meu deck no Magic Arena. Tampei aí para vocês não verem o meu código. E volta de novo aqui. Jô do herói determinado. Então vamos ao segundo deck. Vamos correr porque o tempo está passando muito rápido. E são muitas cartas. Vamos lá. Dois decks, né, galera? Esse kit inicial também. Surreal. Compensa demais você ter dois decks. Nossa, quase danifiquei aqui. Você ter dois decks maravilhosos, né? Já prontos para jogar. Você pode jogar com alguém, né? Duas pessoas aqui. Jogar com esses decks aqui. Por um valor, para mim. Que eu acho que é um valor que é bem barato até, né? Para tudo isso que vem. Golonguia ardiloso. E bruxo arauto da ruína. Meu Deus. Também forte, hein? Mas para descer também é pesado. Fogos do Monte da Perdição. O Balrog chama de Udum. Olha só. Também... Olha isso daqui. 7 barra 7, bichão. Agressor Goblin. Agressor Goblin. E vai... Agressor Goblin. Vanguarda dos Lestenses. Temos duas. Alimentar o Enxame. Dois. Crebain. Da Terra Parda. Vocês tem que serão, ó... Como fala? Delatores aí. Dedos duros. Trabuco de Mordor. O Org Rosnador. Emboscada de Laracna. Mais que instantânea. Fim terrível. Meu Deus do céu. Quando aqui, ó... O Grima mata o Saruman, né? Pelas costas ali. E esse é o fim. Um fim terrível para Saruman. E eu não queria ter precisado ver isto, né? Mas já vai tarde. Disse o SEM aqui, né? Gothmog. Tenente de Morgor. Feroz Atroz Voraz. Fera Atroz Voraz. Dislexia vai longe. 4 barra 4. Enxame de Moria. Esmagador Ologhai. Troll Soldado. 4 barra 4. Vem 2. Lançar ao Fogo. Olifante. 6 barra 4. Fogo de Orthanc. Salta a Fogo Goblin. Grishnak. Eu já tinha tirado esse, né? O Estingador Ousado. Incursão de Orques. Incursão de Orques. Malhur. Capitão Uruk-hai. Diferente dessa carta aqui, né? É amarelada. Mistura da parte aí das cartelas negras com as vermelhas, né? É... O Gluck da Mão Branca. Pedra da Mente. Olha que bizarro isso daqui. Vai ter fato. Terras em Desenvolvimento. Tudo destruído. Está sendo uma plantinha verdiga. Terras em Desenvolvimento. É terreno também, né? Terreno diferente. Pântano. Pântano também. Estilo clássico. Parte diferente agora. Vários pântanos aqui. Porque para descer aquilo tudo ali precisa de muita mana, né? Muito terreno. Montanha também. Terreno básico. Montanha, montanha. Vamos lá. Tem bastante montanha. Comida. Muito me agrada. Diferente a arte, mas eu já tinha tirado antes de comida. Mais uma coisa aqui de... Das regras e meu código para resgatar. E acho que acabou. Foi isso, né? Eu tinha feito todos esses outros. É, eu acho que foi. Foram todos aqui. Então, olha só. Temos aqui. Dois decks maravilhosos. E duas cartas também. Bem legais aqui. As foils. Esse kit está surreal. Vale muito a pena mesmo. São dois decks já prontos para você jogar. Kit bem completinho. E eu achei o valor barateza, galera. Olha que coisa maravilhosa aí. Comentem o que vocês acharam dessa coleção. E aí? Despertou a vontade de jogar? Ou até mesmo colecionar? Para você que esqueceu de deixar um like. Olha só quem está aparecendo aqui. O Gandalf do like. E a única coisa que o Gandalf está te lembrando. É de deixar um joinha aí. Você não vai querer decepcionar o nosso velho amigo. Se você quiser adquirir qualquer um desses dois kits, o kit de lançamento, ou kit inicial, ou até mesmo outros kits, eu gostaria de te indicar a loja Inside Games, porque foi lá onde eu comprei os meus. Corram porque esses kits estão se esgotando e eles têm poucas unidades e em breve virarão raridade. E é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscreverem no canal. Também comenta aí qualquer coisa. Isso já me ajuda bastante a levantar aí o engajamento desse vídeo dentro do YouTube. Curta a página no Facebook. Siga o Bolseiro lá no Instagram e também no Twitter. Os links estão na descrição e lá você também encontra os links dos patrocinadores e dos amigos do Bolseiro. E eu não conheço a metade de vocês a metade do que gostaria e gosto de menos da metade de vocês a metade do que merecem. E eu não conheço a metade do que gostaria. E eu não conheço a metade do que gostaria.